Estou aqui hoje com essa pessoa maravilhosa, como prometido, a grande compositora, grande artista, multi-artista, super completa, Joyce Moreno. Meu Deus do céu, é um prazer muito grande. Fala, Danil. O prazer é meu. Opa. Dalil, porque a filhinha dela me chamava, em vez de Danilo, de Dalil, a Clarinha. E a gente é amigo há muitos anos, somos da mesma geração. E ela tem muita história para contar, principalmente do ponto de vista que eu queria, a primeira pergunta, como ser mulher nos anos 70, no final dos anos 60? Não era mole, não, mas continua não sendo, né? Então a gente já sabe que você ser uma compositora já era um negócio meio mal visto. Agrediu um pouco. Já era esquisito, porque éramos muito poucas. E outro dia uma pessoa me entrevistou, falou, antes de você tinha Maísa, tinha Dolores Durand. Eu falei, é, antes delas tinha Esquinha Gonzaga, assim, um fosso, um fosso no tempo enorme. Sueli Costa também, né? Sueli, que é da nossa geração, né? Então, quer dizer, antes dessa nossa geração, teve essa geração de Maísa, Dolores Durand, Dora Lopes, que é uma compositora pouco lembrada. E antes delas, teve uma compositora nos anos 30, que foi a Marília Batista. Sim, sim, sim. E, antes dela, Chiquinha Gonzaga. Eles são, é pouco, é difícil, né? Você chegar, hoje em dia são muitíssimas, eu acho um espetáculo. Me fala da sua vida agora, o que você tem feito, como é a carreira, o que é ser compositora no Brasil. É, eu sou um compositor. Eu não gosto de botar o compositor, entre aspas, entre parênteses, assim, porque aí você já está botando uma diferença, né? Tem uma diferença entre a música feita pelo homem e a música feita pela mulher. Eu acho que, assim, nas letras até pode ser que tenha, porque eu sempre escrevi do ponto de vista feminino. Minhas parceiras sempre escreveram, quando eu tive parceiras letristas, elas também escreviam do ponto de vista feminino, quer dizer, é uma visão, um olhar feminino. E é bom lembrar um pouquinho, porque a Joyce tem uma parceria, como é a ex-mulher, poeta Ana Terra, que foi um disco da Elis Regina gravou e foi um... Peixe no Aquário, veio assim e fez assim, para o mundo feminino. Queria que você falasse um pouco dessa parceria com a Ana. Nós tivemos várias parcerias, na verdade, fizemos várias músicas juntas e quase todas foram muito bem-sucedidas. Teve o Da Cor Brasileira, que Bethânia gravou, que foi um grande sucesso também e tudo. Essa mulher é uma música muito emblemática, que a Elis gravou, eu toquei violão na gravação com ela, ela chorava muito, porque ela se sentiu muito representada. Era uma história de... Ela até deu entrevistas falando isso, que tanto eu quanto a Ana, nós éramos mulheres, mães, artistas, casadas com músicos, estando na mesma vibe de batalha da vida, como ela também era e estava naquele momento. Mas, gente, eu queria... Vamos ouvir um pouquinho de música, né? Que é... Vamos tocar, né? A banda maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana e agora ninguém sabe onde é que ela está. Numa baiuca mentida em sinuca, tomando uma escana, chegando a univana, naquela esquina do lado de lá. Foi com certeza pra Santa Tereza, sentou numa mesa com a rapaziada, ficou ele comendo empada e pastel. Tem salvingando, paulista e baiano, tem pernambucano e até um fulano da terra onde reside Papai Noel. É bugui-hugui, é bugui-hugui no mangue. É carioca na contramão. É samba na veia, samba na veia, samba na veia, samba na veia, no sangue. Samba no pé da globalização É bug, é bug, é bug É bug, é bug, é bug E sua relação com o Tom? Como é que foi o seu conhecimento, sua proximidade com o Tom? Bom, você sabe, mas eu vou contar aqui Eu fui na casa do Tom pela primeira vez Levada pela minha aluna de violão, Márcia Rodrigues Que era a garota de Ipanema do filme Nossa, linda, uma mulher linda Uma grande amiga minha E ela fez o papel principal do filme do Leon Risma Nós éramos grandes amigas e tal E Márcia falou, não, vou te levar na casa do Tom Porque ela tinha acabado de fazer o filme E tinha ficado amiga lá das pessoas todas Aí tinha as duas turmas Tinha a turma do andar de cima e a turma do andar de baixo O pessoal do andar de cima era o pessoal mais velho Os amigos do Tom E o pessoal do andar de baixo era a turma do Paulinho Que era o filho E tanto você quanto eu, eu acho Nós frequentávamos os dois andares ali A gente tinha acesso aos dois andares E era muito legal E ver o Tom fazer as músicas Ele não tinha problema Vinícius também não Eles não tinham problema nenhum Aquela história do ouvir de dentro é o que importa Eles não tinham problema nenhum Eles compunham na frente de qualquer pessoa No meio de uma festa E você tem parceria com o Vinícius? Olha, eu fui uma otária Ele me ofereceu parceria anos Ele, inclusive, teve dois anos que eu trabalhei com ele De... Substituindo o toquinho E era poeta, moça e violão Ele ficou sem violão e sem moça e me chamou Você trabalha muito com o meu irmão Dori Qual é a sua relação com a minha família Ou com o meu pai Que lembranças você tem Se você frequentou a nossa casa Acho que sim, né, Bruno de Carvalho Você, Danilo Você dava sempre festa Quando seus pais estavam viajando Nem vem Era aquela história Mamãe e papai viajaram Vamos lá, não sei o que Sempre tinha festinha Mas com seu pai foi pouca Engraçado, seu pai, assim como o Gonzagão O pai do Gonzaguinha, nosso amigo Eu era amiga dos filhos Então eu ficava meio tímida com os pais Então era seu Dorival, era seu Luiz Não tinha... não chegava Não tinha intimidade assim nenhuma Imagina, Tom e Vinícius Que eram... estou também mais velha Ninguém chamava de seu Tom e seu Vinícius Mas era seu Dorival e seu Luiz E dona Estela E a gente ficava muito na nossa, né Eu ficava na minha Porque eu era amiga dos filhos Tem uma passagem muito engraçada Com César Faria Do Época de Ouro Aquele pai do Paulinho da Viola Que ele dizia Mas por que você me chama de seu César? Eu dizia, seu César Porque o senhor é pai do meu amigo Mas o Dino você chama de você Eu falei, pois é Eu conheci o Dino antes de conhecer o filho dele Desculpa Mas essa geração, esse momento que a Joyce está falando aqui É um momento importantíssimo na música popular brasileira É um privilégio A nossa geração que produziu o Tuninho Horta Diz mais, aí Sueli Costa É, não Egberti Motti, Dori Caymmi, Marcos Vale, Edu Lobo Que são um pouquinho mais velhos do que a gente Mas são uma geração A mesma geração no fundo, né? Todo o pessoal do Clube de Esquinas São grandes músicos São músicos espetaculares Está cheio E a... Eu sofri esse impacto muito grande Você deve ter vivido isso também Com a chegada dos mineiros Através do Milton Nascimento Que a gente viveu Ele andava muito com a gente, né? Muito, muito E o que você acha disso? Como é que você conta esse momento para a gente? Eu conheci Bituca no Festival de 67 Que foi aquele que... Que ele não ganhou, né? Quem ganhou foi o Gutenberg Guarabira Com Margarida Teve o Chico com Carolina E eu me lembro se Travessia Ficou em segundo ou terceiro lugar Acho que ficou em segundo E ninguém conhecia ele Chega aquele cara com aquela voz, né? Com aquelas músicas E harmonia o violão totalmente diferente E harmonia totalmente diferente E na esteira veio um bando de gente Ali nesse festival também conheci o Toninho Horta E eu conheci ali, na verdade As pessoas que são meus amigos até hoje Vocês todos Quer dizer, foi ali que... Entre 67 e 68 Que eu conheci todas essas pessoas Porque até então Eu era Uma estudante da PUC Estagiária do Jornal do Brasil Tinha uma outra vida Tinha uma outra história Para quem não sabe Ela escreve muito bem A Jócia Não sei por que não escreveu Um livro ainda super... Até escrevi um livro E estou reescrevendo ele Estou fazendo o remix desse livro agora Fotografei você na minha Rolê Flex Eu queria escrever o meu livro Que o Toninho adorava Assim, Danilo Qual é o nome do seu livro, Danilo? A Cura pelo Dinheiro É um livro de autoajuda Esse é ótimo Bom, a Jócia uma vez me pediu Para cantar uma música Carlos Lira e Vinícius de Moraes Minha namorada Eu cantei, ficou tudo certo Quando cheguei em casa Olhei para a letra Falei, meu Deus do céu Essa letra eu não sei Porque é tudo É linda, né? É linda, maravilhosa Mas... É uma música que provoca controvérsias Tem gente que adora Tem gente que critica demais É polêmica Eu acho que a gente tem que pensar Levar em conta o tempo Em que ela foi feita Numa época em que a Bossa Nova Era... As moças da Bossa Nova Eram supostamente para ser assim Era uma coisa de... De um certo... A letra fala por si É, com certeza Vamos lá Se você quer ser minha namorada Ó, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Já começou, né? Exatamente Essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Agora vem o contrato Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser somente minha Até morrer E por aí vai É lindo, é poético É ser discutido É poético, mas é... Não sei Quando cheguei em casa O tempo em que eu trabalhei com o Vinícius Eu implicava muito com ele Com essa música Eu dizia Ó, você canta Mas não conte comigo Vou te acompanhar Bom, gente A gente esteve hoje aqui A participação dessa cantora Dessa pessoa maravilhosa Dessa compositor Maravilhoso Joyce Moreno E eu desejo muito sucesso Que sua vida ande sempre pra frente Visionária que você é Enfim De coração Pra nós, né? Pra nós, né? Nossa geração Joyce Moreno Muito obrigado Você está aqui na Abramas com a gente Abramos Direito autoral levado a sério